Olá pessoal, tudo bem? Espero que sim. Meninas, vim fazer aqui outra aula, tá? Para tirar dúvidas, esclarecer as dúvidas de muitas inscritas, tá? As minhas alunas não, lá no grupo do WhatsApp, porque lá elas tiram as dúvidas comigo, diretamente no grupo do WhatsApp, tá? Mas para as inscritas que não entenderam, eu vim fazer outro vídeo, já tem esse vídeo aqui no canal, certo? Mas eu vou tirar dúvida de vocês. Qual é a dúvida? Algumas meninas, algumas inscritas falaram que não viu diferença entre eu usar a chapinha, né? A prancha de cabelo, certo? Ou usar o ferro e que eu não tinha mostrado com o ferro. Não mostrei, gente, porque eu estava de mudança para outra casa e eu não sabia onde estava o meu ferro, tá? Mas eu fiz a demonstração, peguei a prancha de cabelo e fiz assim, olha, faz de conta, meninas, que aqui é o ferro, então você vai fazendo assim em cima da sua folhinha. Mas mesmo assim, teve gente que não entendeu, outras foram muito grosseiras comigo, mas eu espero que o Senhor te abençoe, tá? Não tenho raiva de ninguém não por isso não, tá bom? Então vou fazer aqui uma demonstração com a prancha e com o ferro, tá? Porém, não pulem o vídeo, certo? Vejam tudo passo a passo, bem direitinho, para vocês tirarem a dúvida, qualquer coisa vocês voltam o vídeo, certo meninas? Então aqui, ó, eu vou ensinar para vocês como a folhinha, tá? O jeitinho que vocês vão fazer para a sua folhinha ficar assim, ó, enrugadinha, tá? Dois jeitinhos. A primeira eu vou ensinar como ela vai ficar assim, enrugadinha, porém, ela não vai ficar enrugadinha na mesma hora. Essa enrugadinha, ela só vai ter o resultado com 24 horas, é que você vai notar que ela vai ficar assim, enrugadinha, certo? Olha, como essas daqui, estão vendo? Olha, esse aqui é um pé de hibisco diferente, a folhinha dele é verde com branquinho, olha. Essa daqui já está desidratada, certo? Olha, e ela fica assim, enrugadinha, tá bom? Então vocês podem usar, meninas, a folha que vocês quiserem, certo? Desde que elas sejam uma folhinha durinha, como o pé de hibisco, como o pé de manga, caju, limão, laranja, esses tipos de folhas, certo? Até esses daqui, olha, esse daqui é daquela plantinha que se chama boa noite, já está desidratada também, certo? Aqui elas, quando estão amarelinhas, eu tirei para fazer amarelinha, quando ela já está secando, certo? Mas vocês podem fazer também com a folha verdinha também, olha, dá o mesmo resultado, estão vendo? Ela fica desidratada do mesmo jeito, certo? Ó, tá? E aqui, meninas, ela ficou assim, dessa cor, aqui a folha do hibisco, ficou dessa cor, porque eu espero a folhinha ficar amarela no pé ou quando ela cai, certo? Então eu pego elas amarelinhas, que eu gosto dessa tonalidade aqui que ela fica, certo? Quem quiser dessa tonalidade, tem que esperar a folha do hibisco ficar amarela, tá bom? Então aqui, olha, aqui já estão todas desidratadas, olha essa aqui, ó, ó, tá vendo? Ela fica assim durinha, certo, meninas? Então eu vou ensinar esse jeito, que ela fica enrugadinha e vou ensinar esse daqui, olha, que ela fica bem esticadinha, certo? Pra você estar fazendo aí decoupagem, tá aplicando em garrafa, em caixinha de MDF, no que vocês quiserem, arranjo de flores, tá? Então, olha, aqui você pode fazer com esse aqui que se chama alfinete, né? Eu acho que se chama alfinete, esse, essa plantinha que nós mulheres gostamos muito, certo? Aqui, se eu não me engano, é a costela de Adão, olha, tá desidratada também, certo? E o meu pio caiu ali, que ele quer ir pra fora, eu vou dar a pausa pra pegar ele. Aqui é uma folha de cajueiro, certo? Aqui a gente vai trabalhar com ela, tá? Tem umas aqui do hibisco, olha, que não tá desidratada, que tá molinha, tá vendo? Quando ela tá desidratada, ela fica dura, olha, ela não balança como essa daqui, tá vendo? Ó, certo? Então, vamos lá, minhas, vamos trabalhar, que é o que interessa que vocês querem. Então, eu vou fazer a demonstração com a prancha de cabelo e com o ferro de engomar roupa. Pra usar o ferro de engomar roupa, você vai precisar de uma toalhinha, assim, um pano de prato, tá? Você dobra, ó, pra deixar ele bem fofinho aqui, tá bom? Mas, primeiro, eu vou fazer com a prancha, certo? Vou dar pausa aqui pra esquentar e volto já. Pronto, gente, já esquentei aqui a minha prancha, tá? E vamos lá, vou pegar aqui essa folha, tá? Vocês podem fazer teste com a folha que vocês quiserem. Porém, aquelas folhas da família, das suculentas, não dá pra fazer, tá? E nem flores, meninas, essa foi a mais... A dúvida mais referida aqui nos comentários. Se dá pra fazer com flores, não dá certo com flores. Somente com as folhas, certo? Então, vamos lá. Você vai fazer isso aqui. Vou ensinar primeiro como você deixar ela assim, enrugadinha, tá? Olha, enrugadinha, tá bom? Ela vai desidratar, olha, vai ficar assim, enrugadinha como essa, certo? Você vai apenas dar um susto nelas, ó. Assim, ó. Não tem problema que ela dê essa zoadinha, faz pum, pum, ai. As alunas dizendo que as folhas faziam, ai, 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 tá? Mas não tem problema, não se assuste, não acontece nada, certo? Pra deixar ela enrugadinha, é assim, ó. Só isso, tá? Ó, só isso. Não tem problema que ela caia pra baixo. Lógico que é pra baixo, não é pra cima, certo? Só isso. Viu o tempo que eu deixei? Foi rápido. Eu só fiz apertar e soltar. Pronto. Só isso. Ela vai ficar mole assim? Vai. Mas, com 24 horas, você vai olhar a sua folhinha, ela vai tá enrugadinha assim, certo? Pra ficar enrugadinha, você só vai fazer isso aqui, ó. Só isso, ó. Tá? Abre, fecha, abre, fecha. Só isso. Certo? Rápido. Assim. Tá bom? Só isso. Deixa aqui num cantinho, ó. Com 24 horas, ela vai tá assim. Certo? Enrugadinha. Tá bom? Se você quiser ela lisinha, assim, ó. Você vai obter o resultado na mesma hora. Tá? Ó. Vou fazer aqui com essa mesmo, ó. Ó. Tá vendo? Ela já tá ficando durinha ali na ponta, ó. Tá vendo? Certo? É o tempo, meninas, que vocês têm que fazer. Prestar atenção no tempo. Tá? Porém, não deixa demais, senão ela vai ficar uma folha desidratada que se quebra rápido. Estão vendo? Estão vendo que ela não tá mais, ó. Olha, balançando. Certo? Tá mais durinha. Aqui ela já está desidratada. Certo? Se você quiser ela assim, ó. Durinha como essa, tá? Você vai fazer do modo que eu fiz agora, tá bom? Estão entendendo? Se não entendeu, volta e assiste bem detalhadamente, tá bom? Aqui a mesma coisa, olha. A mesma coisa aqui, ó. Esse daqui não é pra deixar ele, tá, ó. Não é pra deixar ele enrugadinho. Ele não vai ficar enrugadinho. Esse pedacinho aqui do alfinete, tá, ó. Esse aqui você vai segurar mais tempo até ele parar de estralar, ó. Certo? Quando ele parar de estralar, é porque ele já está desidratado. Aí você pode usar aí nos seus arranjos florais, tá? Nos seus vazinhos, tá? Pra fazer decoupagem, ó. Aqui ele já está desidratado. Certo? O pezinho, o galhinho do alfinete. Pronto, meninas. Já esquentei aqui o meu ferro, tá, ó. Então, aqui você vai pegar um paninho de prato ou uma toalhinha, tá? Vai pegar a sua folhinha, ó. E vai colocar aqui, essa daqui é de cajueiro, tá? Você pode usar de mangueira também. E limão, laranja, olha. Com o ferro é só fazer isso, gente. Só isso, ó. Ó, certo? A temperatura do ferro tem que estar no médio. Não pode ter aquela potência grande, certo? Ó, só vai fazer isso aqui, ó, tá? E ela vai ficar enrugadinha, tá bom? Como essa daqui do hibisco, certo? Olha, vou botar essa daqui do hibisco, ó. Só isso, ó. Tá vendo? O tempo, olha. Olha, vou contar aqui o tempo, olha. Um, dois, três. Tirei. Olha como ela já está enrugando, ó. Tá vendo? Com o ferro ela enruga mais fácil. Tão vendo? Ó. Certo? Então, aqui você vai pegar do jeitinho que tá aqui. Colocar aí num lugarzinho, tá? Não põe no sol, tem que ser na sombra. E com 24 horas, ela vai estar toda enrugadinha, ó. Mais um aqui. Ó. Um, dois, três. Certo? Ó. Tão vendo? Se você quiser ela bem estiradinha, certo? Aí você vai demorar mais tempo, ó. Você demora mais tempo, vai tirando, certo? E vai vendo se ela está no ponto. Ó. Certo? Olha. Ainda não tá, certo? Ainda não tá. Aqui ela tá molinha no pontozinho de enrugar. Então, não tá no ponto. A gente segura um pouquinho. Isso aqui, meninas, vocês vão fazendo o teste em casa, tá? Ó. Com o ferro pra deixar ela mais, mais esticadinha. Então, você tem que demorar mais um pouquinho ou aumentar a potência do seu ferro. Certo? A temperatura do seu ferro. A potência na temperatura. Certo? Vai fazendo assim, ó. Segura. Vai botando sua mãozinha pra ver se ela já está desidratada, tá? Ó. Certo? Aqui, no caso, eu vou ter que aumentar a potência do meu ferro. Ó. Eu botei no linho. Certo? Botei no linho. Olha. Seguro. Com o ferro, meninas, demora mais um pouquinho, certo? Mas dá certo também, ó. Ó. Já tá desidratando aqui, olha. Certo? Com a prancha, mais rápido. Ó. Certo? Já está desidratada. Estão vendo? Ó. Tá? Se você demorar demais, olha. O que é que vai acontecer? Se você demorar demais, ela vai ficar quebradiça. Ó. Certo? Aqui, ela está, ó. Quebradiça. Tá vendo? Então, não pode demorar demais. Você vai fazendo o teste, certo? Jogar aqui fora, pra não ficar sujinho aqui. Você vai fazendo os testes na sua casa, até você conseguir chegar no ponto ideal. Tá bom, meninas? No começo, vocês vão perder algumas folhinhas. Mas, com a prática, vocês vão conseguir fazer. Certo? Então, eu ensinei dos dois jeitos. Com a prancha e com o ferro. Pra quem reclamou que eu não fiz com o ferro. Tá? Deixa eu só desligar ele aqui. Pronto. Desliguei. Certo? Então, é isso. Não dá certo fazer com flores. Essa era a maior dúvida de vocês aqui no canal. Não dá certo fazer com flores. Somente com as folhas. E não são todas as folhas. Certo? Não dá certo com as folhas da família das suculentas. Certo? Suculentas que eu falo, não é aquelas plantinhas pequenininhas. Sabe? Pronto. Tem o pé de hortelã. Pronto. Planta daquele tipo ali, que eu chamo da família das suculentas. O hortelã não dá certo. Esse tipo de folha que tem muita água, que é muito grosso. Sabe? A pétala. A folha não dá certo. Tá bom? Então, se você tem uma folha bonita aí na sua casa. Quer fazer o teste. Faz do jeitinho que eu ensinei aqui. Tá bom? Eu espero, meninas, que dessa vez eu tenha tirado as dúvidas de vocês. Qualquer coisa, vocês voltem o vídeo do começo. Que vocês vão tirar as dúvidas. Tá bom? Um beijo no coração de vocês e até a próxima, se Deus quiser. Beijo, 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 beijo.